Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma resenha. Na verdade eu resolvi trazer dos três de uma vez, porque teve algumas fragrâncias que eu não gostei e teve algumas que eu gostei, tá? Então eu vim falar pra vocês sobre os novos hidratantes Scala. Eu comprei o leite de arroz e rosas, o castanha do Pará e o ameixe figo, tá? Bom, vamos falar primeiro do que eu mais gostei. Eu gostei mais do ameixe figo, porque eu achei que ele tem um cheirinho bem assim, diferente do figo. Vou mostrar pra vocês a consistência. Opa, ele é assim, ó. Você percebe que na hora que... Opa, até voou, gente. O negócio não tá querendo vir comigo, não. Enfim, vamos de novo no replay. A consistência dele é assim. Você percebe que na hora que você passa, ó, ele já vira uma aguinha. Cheirinho muito gostoso, gente. Eu acho que, tipo assim, hidratante com cheirinho de figo. Apesar de eu não gostar de figo, eu gostei desse hidratante, gente. O cheirinho dele lembra um pouco aquele... Não sei, gente. Posso estar enganada. Eu nunca tive, mas eu já senti a amostrinha. Aquele Florata Red. É o Red, que tem flor de figo? Eu acho que é o Red. Gente, eu acho que ele super combina com aquele perfume. Tá? Se você gosta daquele perfume, se joga nesse daqui que você vai amar. Tá? Ele é ameixa, figo, vitamina E, manteiga de caretê. Tá falando aqui hidratação imediata, livre de parabenos, triclosan, petrolato, óleo mineral, corantes e corantes. Cuidar da pele é sinônimo de bem-estar. O hidratante hidrante é ameixa e figo. É extremamente nutritivo. Os nutrientes da ameixa, as vitaminas do figo associadas a uma ação nutritiva da manteiga de caretê, suavizam a textura da pele e revitalizam áreas ressecadas, deixando mais hidratáveis. E eu gostei que todos os produtinhos da... Todos os hidratantes da escala, tem uma diquinha aqui, ó. Esse daqui tá escrito assim. Dica dona escala. A alimentação está relacionada à saúde em geral, incluindo a pele. Além de hidratar o corpo com o hidratante ameixa e figo, incorpore frutas, verduras e legumes no seu dia a dia, evitando alimentos processados e com muito açúcar, sódio e gordura. Alimente-se bem. Gente, esse aqui vai ficar na minha coleção, porque eu gostei muito. Ele é muito gostoso. Tem um cheiro muito chique esse daqui. Muito gostoso. Ah, gente, o preço que eu paguei nele foi R$ 5,99. Comprei na Shopee. Tá? Comprei os três juntos no site da Shopee. Esse daqui... É o... Leite de arroz e rosas. Esse daqui... Ó, passei até a laminada. Tem um cheirinho também muito gostoso. Esse daqui tem um cheirinho mais, assim, fresquinho, pós-banho mesmo, mas também é muito gostoso de usar, tá? Esse daqui também vou deixar na minha coleção, que eu gostei muito dele. E aqui, ó, tá falando que o arroz é conhecido pela sua propriedade nutritiva, juntamente com as rosas brancas e manteiga de carité, deixando sua pele mais hidratada, macia e protegida. Sua fragrância exclusiva prolonga o frescor do banho, protegendo e perfumando seu corpo ao longo do dia. Aí tem a diquinha aqui da Dona Escava. A água é a vida. Sem ela, a pele fica ressecada e envelhecida. Além de hidratar seu corpo como hidratante, leite de arroz e rosas, beber bastante água diariamente é de extrema importância para a sua saúde. Hidratos. Também vem 400ml, R$ 5,99. E também não tem nada daquelas coiseiras que o pessoal não gosta. Então, tá 100% aprovado esses dois, gente. Gostei muito. E por último, eu deixei o que eu menos gostei, que é o de castanha do Pará. Não que ele seja ruim, ele tem todos os benefícios. Ele hidrata bastante, que nem os dois. Só que eu não gostei do cheiro dele. Vamos fazer uma misturada de cheiro. Ele também é branquinho. Também deixa o cheirinho bem assim. Ele tem um cheirinho parecido. Melhor, inclusive, tá? Podemos dizer que melhor do que o de macadâmia da Avon. O da Avon eu não gostei, não posso nem ver. Esse aqui ainda tem um cheirinho melhor. Mas é bem parecido com aquele lá. Então, por isso que eu não gostei. Mas eu não gostei não do produto. O produto em si, ele é bom. Só não gostei da fragrância, tá? Achei que seria tipo um amendoado, assim. Mas tem um cheiro mais de castanha mesmo. Igual do macadâmia da Avon. E aí tem a diquinha da escala aqui, né? Atividade física está relacionada a uma saúde em geral. Por exemplo, redução do estresse. Além de hidratar seu corpo com hidratante castanha do Pará. Adote hábitos que ajudem a fugir da tensão e da preocupação. Faça uma caminhada, leia e saia com os amigos. Vá ao cinema. Exercite-se e divirta-se. Também com aquelas mesmas propriedades. Se você gosta de um hidratante, assim, que hidrata bem. Que tem um cheirinho mais suave, bem suave. Quase que não dá pra perceber. Você vai gostar desse daqui, tá? Eu não gostei muito do cheiro. Eu achei que lembra o macadâmia da Avon. Mas ele não é ruim, tá? O cheirinho dele é até mais gostoso que o do macadâmia. Só que pra mim não rolou, tá? Não gostei muito do cheiro. Mas os outros dois estão mega aprovados. Eu gostei muito. Achei esse daqui. Tem o cheiro da riqueza. Opa! Esse daqui também tem um cheiro muito gostoso. Então, vale a pena. Super. Por R$5,99. É assim, mega barato. E dá pra você se jogar e comprar todos. E ter todos. E ficar com uma pele hiper hidratada. Gastando pouco. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam dos meus vídeos, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau!